Oi gente! A receita de hoje é de um frango com creme de cebola e suco de laranja, que é simplesmente maravilhoso! Vamos começar temperando o frango. Comece colocando cerca de 6 colheres de maionese em um recipiente, depois adicione cerca de 4 dentes de alho já picado. O tempero pode ser a gosto. Eu adicionei um pouco de páprica picante, um pouquinho de molho inglês, e algumas aceitonas. Depois adicione um pouquinho de sal também, e misture tudo até virar um creme. Após, acrescente um sachê de creme de cebola. E misture tudo novamente. Quando estiver bem consistente assim, está pronto o nosso molho. Depois é só ir passando todo o frango no molho. E ir colocando em uma forma já untada com um pouco de azeite. Tchau! 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 tudo com um papel alumínio. E leve para assar a 200 graus por cerca de uma hora. E já está pronto! Fica uma delícia! Espero que tenha gostado. Me conte nos comentários o que você achou dessa receita. E se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. E se inscreva no canal para que assim você receba mais receitas como essa. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima.